Oi gente, fiz um arrozinho branquinho, fiz um subcoxa, um ovo mexido, que já tá fritando ainda, que o óleo, o fogo tá quente e o sol tá quente e aí o fogo fica mais quente aí. Um cuscuz e um cafézinho com leite e um cuscuz. Agora eu vou colocar o ovo, o ovo aqui em cima, ó. Eu não tenho aquelas talbinhas de colocar panela grande, que eu tinha que ter uma tábua grande pra colocar, né? Sabe aquelas tábua grandes, aquelas madeiras grandes? Tinha que ter uma madeira grande pra colocar panela aqui em cima da madeira, porque isso aqui é pra queimar, né? Aí como eu não tenho, eu coloco em cima da panela ou coloco em cima da pira. Aí eu pego e faço assim, ó. Pego e faço assim, ó. Ó o jeito que eu faço, ó. Olha do jeito que eu faço sonho de noiva. Ó. Pronto. E o sonho de noiva, cai um pedacinho, ó. E aí que eu faço meu café da manhã? Um cuscuzinho com café da manhã. Vai aí, um cuscuzinho com ovo e um leitinho com café. Vai aí, gente, um cafezinho da manhã. Se sinta delicioso, delicioso, gostoso. E até o próximo vídeo, mas tá uma delícia.